Luz a questão em ti Em outro lugar Moreira linda, cabelos ao vento Daria tudo só por um momento Uma noite ao teu lado Acordar abraçado Te deixar dormindo Para o que desabalar Uma noite ao teu lado Acordar abraçado Te deixar dormir Para o que desabalar Deus amou Tens um jeito de olhar De rir e de chorar Que é seu teu De mexer Moreira linda, cabelos ao vento Daria tudo só por um momento Uma noite ao teu lado Acordar abraçado Te deixar dormir Para o que desabalar Uma noite ao teu lado Acordar abraçado Te deixar dormir Para o que desabalar Deus amou Amor 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 Te deixar dormir Te deixar dormir Para o que desabalar Uma noite ao teu lado Acordar abraçado Te deixar dormir Para o que desabalar Uma noite ao teu lado Amor